Eu vou perguntar se você quer namorar comigo, se eu falo que não. Quer namorar comigo? Não. Não fala assim, não, porque você é feia. Não, porque você é feia. Calma aí, gente, eu esqueci. Calma, o quê? Oi, gente. Não, não, pode fazer a intro, vai. Oi, gente, eu sou a Ju, e a gente tá aqui pra mais um vídeo de hoje, pessoal. É, eu estou aqui para fazer, gente, uma skin vintage, e eu estou aqui junto com a retardada. E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais conhecida como a minha irmã. É, por isso que ela já começa o vídeo rindo, né? Mano, sempre quando eu vou gravar com a Laís, eu começo o vídeo rindo. Por quê? Porque ela ficou, gente, fazendo uns barulhinhos com a boca. Mas só pra irritar mesmo, gente. Aí, é, é super. Pra quem não sabe o que é look vintage, é um look marronzinho, digamos. É, sim. Sabe, um marronzinho puxado pro vintage. É isso. Vamos lá, vai ficar bonito. Gente, eu tô com medo de gastar esses robux. Ah, para. É porque depois, gente, é difícil obter. É difícil obter. Vai, me dá robux. Aí, tome. Tome. Gente, eu vou usar este cabelo. Ai, que lindo. Eu demorei muito pra achar, gente. Nossa. Deixa eu ver, vamos analisar o cabelo? Vamos. Uma nota de 0 a 10 pra ele. Tem duas presilinhas ali. É um cabelinho bem, tipo, tiktoker. Bem modinho. Eu acho que eu dou 7. Ai, só 7? Ai, eu não gostei muito. Por que não? E por que você vai comprar? Por que sim? Eu dou nota 9. Eu gostei dele. Eu achei ele bonito. Mas é melhor ver mais opções, né? Vou fazer esse penteado no seu cabelo. Vamos fazer. Chora. Sim, gente. Achei minha cobaia. Gente, vocês querem que ela faça no meu cabelo? Claro que querem. Pelo amor de Deus. Tá, então, vai. Bom, minha nota? 9,5. Mas eu acho que a gente tem que ver com a roupa. Porque às vezes a gente gosta mais de outro cabelo. Eu só não dou 10 pra esse cabelo, porque 10 só você, né? Bebê. Reage minha cantada, por favor. Oh, Laís, Laís, Laís. Ela nem reagiu minha cantada, né? Linda, linda. Que linda, linda. Ó. Reage com palavra. Eu vou perguntar se você quer namorar comigo, se eu falo que não. Quer namorar comigo? Não. Não fala assim, não, porque você é feia. Não, porque você é feia. Calma aí, gente. Eu esqueci. Calma, o quê? Não, porque você é feia. Eu esqueci a cantada. Tá. Eu acho que era assim, ó. Cri, cri, cri. É que você, é... Eu perguntei se você quer namorar comigo. Eu falei, não, porque você é feia. Porque eu sou muito... Porque... Por isso que eu não... Por isso que eu... Por isso que eu... Por isso que eu não procurei coisa melhor. Calma, então, mano. Amei. Mano. Só pelo meme. Só a Laís, papá, que amor. Amei só pelo meme, né, gente? Ó. É melhor a gente ver outros cabelos. Para, cara. Eu gostei desse aí. Mas eu não gostei. Como que você não gostou? Você gostou sim. Eu induzindo ela. Você gostou sim. Eu achei muito simples. Ameaçando ela. Você gostou sim. Eu achei muito simples. Não, não é nada simples. É vintage. Você quer que seja como? Festa junina? Carnaval? Tutis, tutis, tutis? Quero ver. Quero ver. Quero ver. Vai. Tem esse aqui também. Você gostou? Deixa eu ver. Pior que eu gostei desse também. Só que eu prefiro o outro. Eu prefiro o outro. Porque é mais barato. Olha isso, gente. Não me descreve. Gente, ela tá fazendo pose de cria. É inacreditável essa menina, né? Ela tá com 1.500 robux. Não, é 1.400. É porque ali dá 1.500. Porque é 1.490. Ah, e daí? 1.500 robux? Eu não quero agarrar. Gente, por que a Laís fala robux? Robux? Como que fala isso, então? 1.500 robux. 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 Tá, vamos lá. Se eu tô errada, me corrija aqui nos comentários. Vai adiantar? Não. Não, não vai adiantar. Não, não vai mesmo. Ai, compra, compra, compra. Se você não comprar, eu aperto, hein? Pimba. Aperta logo. Ai, apertou. Eu tô triste. Mano, já desceu robux. Aqui? Olha lá, mano. Você falou que você tava com 1.400. Você não veio, não. Tá. Agora, o próximo item. A mudança de humor. Tá. É porque, gente, você tem que tentar não chorar pra vida. Tá. Tá. Sincronizada. Sincronia. Não descreverei essa cena que eu acabei de ver. Eu tava fazendo uma cozinha de cria. Pozinha de cria. Pozinha de cria. Ô, cara. Não curti esse negócio de vaca aí do lado. Eu também não curti, não. Nada contra as vacas, tá? Tem que saber qual que é a roupa, né? Nada contra as vacas, sabe? Nada contra você, Lays. Exatamente. Eu tô querendo dizer que você é uma vaca. Eu percebi. Bom, gente, agora eu vou pesquisar. Pesquisa aí o nome. Vou pesquisar pra... Pra ver se você não quer. Plaud. Mentira, gente. É Pai de... Pai de Brown. Tá. É, tipo, pra ver o quinho marrom, sabe? Não, eu não me diga Tô falando para eles Mentira, é pra você também Vamos ver Eita, bebê Ah, não, mano Eita, eita, eita Se comprou alguma coisa, eu surto Gente, tem um comentário pra eu fazer Por favor, que todo mundo Chame o Levi pra isso O Levi precisa disso Meu Deus, gente Levi Eu não tô achando Como assim, você não tá achando Eu não tô achando Tem que escrever certinho Ah, é plaud Lai, não é plai Como assim, lógico que não É plai Eu não sei É que a gente, gente A gente tá vendo uma coisa A gente tá vendo uma roupa Porque a gente tava indecisa E o nome dela é plaud Plaud Não é plaud É plaud Tá, vai dentro Tá, agora vai Não é, né Não Não vai Escreve tudo isso aqui Que vai aparecer Vai Vai, gente Vocês estão acompanhando Os dias de luta Dias de glória Tá bom Onde que você viu escrito isso Lower Mas não é Mano, não dá Mano, não dá Não dá Não dá, Lai Não, a gente tem que achar agora Não vem lá Se não dá, o quê? Melhor a gente poupar os inscritos Que poupar o quê? Me poupe você Agora a gente vai fazer É melhor poupar os inscritos Escreve tudo Eu não vou escrever tudo Pode, vai Deixa eu escrever Não Então escreve Antes Eu vou comprar essa bolsa Nem aparece É emo Vai, compra Gente, a minha irmã Ela falou assim Vou contar pra vocês Antes de eu pausar o vídeo Ai, ai, ai Ela falou assim Ai, eu não gosto de emo Ai, eu fui lá Mostrei uma roupa emo pra ela Ai, ela falou Ai Enfim, a hipocrisia Enfim, a hipocrisia Hipócrita Já volto, gente Bora lá, então Achar Gente, achamos uma Eu gostei Eu também Ficou bonitinha Amei, linda Bora gastar, mano Ai, gastou, gastou Que pena, gente Porque eu choro Que linda, gente Olha esse look É, agora Vai ter que achar a roupa de cima Alguns itens O que você vai querer? É manga? Manga Gente, não é manga de começo É manga da blusa Não, não vou querer manga Acabei de comer chocolate Ai, ai, ai É melhor procurar por Clotes Sabe o que é Clotes? Manga? Não Que isso Se aparecisse Porque a internet É de padaria Internete de paduca Paduca Clotes Vou escrever do meu jeito Sim, não pode Tem que ser marrom Imagina, vai botar azul Em cima de uma sainha marrom Aí Ué, mas olha aqui É branco isso aqui O que você tá tentando fazer? Tô tentando achar manga Manga? Sério? Nossa Mano, a Lays é muito fina Se fosse o pato Eu tô ajudando Não, você tá piorando minha vida Tô ajudando Você tá piorando minha vida Você falou que manga marrom Manga branca é boa também Pra combinar com a blusa Marrom também, mas Nossa Quero Olha, combinou com o cabelo Não Não, é isso Com o cabelo Não Não Cadê a roupa? Cadê a roupa, gente? Vai ter que ir pro vesclário Depois Gente, não dá Não aparece, tá bom? Vamos procurar Vamos Oi, gente Então Vocês devem estar se perguntando por que a retardada é ninguém não, né? É tipo assim Então, gente Por quê? É porque eu falei É... Ah, beleza Não vamos colocar roupa Mas e o rosto? Aí a Lays falou Bota o rosto de sarna Sim, gente Tem que colocar um rosto com muita sarna Sarna Pega o rosto de sarna Esse é o rosto de sarna Sarnas Eu não gostei Não era esse de sarna, né? Era mesmo? Não era essa sarna Mas era Aí, Lays Sabe o que eu faço? Eu acho que esse rosto sempre está melhor O rosto que eu mais gosto é esse Sai daqui Olha aqui Não, mas olha Credo Você é rosto? Não Simples O rosto simples Eu não gostei Não vem com o rosto rindo, não Nem com o rosto fazendo uau Nem com linguinha Eu não quero nada Eu quero o rosto simples Ah, mas você é você Ah 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 Brincadeira, gente Oh Essa é a carinha que eu mais amo do Roblox Sim, gente Uma carinha de bunda Ela esfrega na cara sobre o que é a carinha Vai, gente Por favor, hein Não está bonito assim? Quem achou que está bonito Deixa o like Se inscreve no canal da Ju E comenta Ju linda É Ó Eu gostei Só que eu vou ver se tem um acessório de cabeça De cabeça? Por que? Você vai estragar o cabelo da menina? Mano Quando eu quero gastar A Laís faz de tudo para ficar bonitinha e simples Mas está bonito Ah, gente É sempre que eu quero gastar Não, então vai Pega um de 300 Robux Vai comprar um chapéu horrível de 300 Robux Esse macaco aí, ó Ai, esse pato Não, aquele pato é muito caro Se não eu comprava em homenagem ao pato Credo Cada coisa Criança elevada Era o nome de um chapéu E até a pessoa perfeita Que poderia ter comprado Quem? Sem comentários Sem comentários Tá, gente Bora procurar por Brown Ah, pelo amor de Deus Você é Brown? Não, é por causa que, gente A Laís falou Eu falei É Eu quero Eu quero Coisar, né Gravar um vídeo e tal Você monta look Aí eu perguntei pra ela Que estilo de roupas Ela falou Ela que escolheu Pra ser vintage, gente Então é vintage Ai, tá vendo É uma ótima escolha Obrigada Não Mano, não vai Red Tá, não vai Red Hum, vamos ver Ah Eu curti Deixa eu ver esse bonezinho aí Esse? Não Esse? É Aquele de cima O primeiro Ah Coloquei nesse Aquele lá de caveira Eu falei o primeiro Cara, já deu uma outra aparência Coloca o primeiro Mas é que o O primeiro não é igual esse Ah, ele caveira Acabou de falar É, eu acabei de falar Eu fui entender só depois que eu vi É Eu não tava vendo muito bem Mas aquele lá era bonito Olha, esse aqui vem comigo, não, acho Deixa eu ver Ó, calma Peraí Aqui Você não acha? Só ouvindo? Não Muito grande Se fosse menor Não, não combinou Eu gostei do boné mesmo O boné Eu não sei Como assim não sabe? Não, não, não Compra Aí você tira Se você não gostar Já que você quer gastar dinheiro Você vai ter um boné Hum Muito branco? Se tivesse outras opções de boné Ah não, cara Esse boné é tão bonito É de coraçãozinho É de cruz E combina muito Ah, é? Esse coração aí É de coração também Olha isso Combina muito com a cor da roupa Mas é 60 Robux E daí você não quer gastar? Não Quer sim Pode comprar o boné Ah, se você não curtiu no look Eu não curti Ah Nossa Levi Levi Tá, tá bom Chega Tá bom Beleza Ai, esse boné Essa foi o resultado Pra tirar o boné Eu vou chorar Esse foi o resultado do look Como assim você não comprou o boné? Eu comprei Comprou? Sim Fake Vai Comprar o boné Eu vou deixar o do look, gente O boné vai ficar lindo O boné Olha, se Ó, vamos lá Se eles deixarem 30 likes Ó, se vocês deixarem 30 likes Vocês vão ver 30 likes eu compro esse boné Vai, gente Deixa o like agora Mas Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece Se você gostou Se você gostou Se você gostou Se você gostou Ativar o sininho Das notificações No vídeo Me seguiram no robô A sua mãe Que é ajuda o vídeo E vai estar Aí embaixo na descrição Beijo Beijo e tchau Tchau, gente Tchau, gente